Oi gente, eu vim falar pra vocês hoje sobre a ozonioterapia, que é um tratamento para cabelo com queda, cabelo oleoso, com seborréia e nós estamos trabalhando agora com essa técnica. A ozonioterapia é um procedimento capilar feito com o ozônio oleificado, que ajuda na recuperação da saúde dos fios. Além de fortalecer o cabelo, a ozonioterapia combate a quebra, fungos, bactérias, seborréia, coceira e outros incômodos, deixando seus fios macios, brilhosos e rejuvenescidos. Indicado para todos os tipos de cabelo, o tratamento é realizado em sessões, que incluem a alta frequência, feita através de eletrodos de vidro de diversos formatos, esfoliação e lavagem. Cada sessão dura em média 60 minutos e os resultados já são notados a partir da primeira semana. Esse é um tratamento que você encontra aqui na Cachos Brasil, a primeira franquia do Centro-Oeste, especializado em cabelos crespos e cacheados. Procure hoje mesmo uma unidade da Cachos Brasil e venha revelar a sua beleza.